A CIDADE NO BRASIL Cada vez que me lembrava do seu imenso amor Eu começava a chorar Mesmo assim Sempre me amou demais Na vergonha do meu erro me acolheu Junto para o lado seu Me escolheu Cada passo que eu der Cada estrada que eu trilhar Todo caminho que escolher A sua mão me guiará Cada vez que eu desviar Senhor me ajude a te encontrar Pois cada vez que me chamar Eu quero seguir Mesmo quando eu esqueço Que o Senhor falou Tua palavra mostrará Sigo em frente caminhando Com muita oração Pra ver se vale escapar Mesmo ali Sempre cuidarás de mim Faça chuva ou faça sol Sempre estarás Pronto a me amparar Me iluminar Cada passo que eu der Cada passo que eu der Cada estrada que eu trilhar Todo caminho que escolher A sua mão me guiará E cada vez que eu desviar Senhor me ajude a te encontrar Pois cada vez que me chamar Eu quero seguir Quero seguir sabendo Que tudo possa em teu poder Escolho crer Debaixo de tuas asas Quero estar Cada passo que eu der Cada estrada que eu trilhar Todo caminho que escolher A tua mão me guiará E cada vez que eu desviar Senhor me ajude a te encontrar Pois cada vez que me chamar Eu quero seguir 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 Quero seguir